O ministro da Economia, Paulo Guedes, esteve nos Estados Unidos, falou com a imprensa internacional. Dentre os assuntos, comentou sobre sua empresa offshore, Paola Cuenca. Ao ser questionado se fez-á o errado ou teve benefícios com a offshore Dreadnuts International, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que não houve ilegalidades. O chefe da pasta da Economia disse que, antes de assumir o cargo público, vendeu a maior parte dos investimentos que poderiam resultar em conflito de interesses. Inclusive com uma perda de 4 a 5 vezes o valor real dos negócios. Nas entrevistas a veículos internacionais, o ministro afirmou que, durante a pandemia, o governo brasileiro priorizou a preservação de vidas, inclusive criando o auxílio emergencial que permitiu à população manter o distanciamento social ficando em casa. Para Guedes, não houve erro na condução da pandemia. Afirmações contrárias não passariam de barulho político. Sobre a situação econômica do país, Guedes atribuiu aos alimentos e à energia uma responsabilidade de 50% sobre a inflação. Para ele, a taxa, que hoje está em 10,25%, no acumulado dos últimos 12 meses, não deve piorar. O ministro acredita que o país fechará 2021 com um crescimento de 5,5%. Ainda citou que o Brasil tem se recuperado e crescido mais rápido que países desenvolvidos. E tem a expectativa de contar com 100 bilhões de dólares em investimentos estrangeiros nos próximos meses. O ministro da Economia está nos Estados Unidos para participar da reunião anual do Banco Mundial e do FMI, o Fundo Monetário Internacional. Guedes ainda deve ter encontros com ministros e presidentes dos bancos centrais dos países que integram o G20. A previsão é de que o chefe da economia retorne ao Brasil nesta sexta-feira.